É só para amiantar aqui a catedral, também estou à botada Oh! Não, não! O caralho! Ela aprende também a andar na bala Essa não importa se eu vou à bala nem nada, né? Oi, oi, opa! Respeitem a história! Respeitem a história! Linda! Ah, dá-se que a puta para mim é magnífica! Estou a furir, eu fui campeão mundial na área em duas rodas É verdade! Olhe, ainda vi que não cumpri isso! Ah, dá-se! Eu paro, eu paro! Eu rendo, mano! Espera... O quê? Estou rendido! Não! Oh, bro! Estampo, man! Vê-te como isto está abogado, mano! Isto parece que já me estás a bater E nem sequer me estás a tocar! Oh! Mandei-me um real uma merda, mano! Na parede! Que a puta! Caralho! O que é, mano? Cagando a puta, primo! A mata foi... Não sei se foi 60 ou se foi 70 ou se foi 80 guanches Não lembro! Não lembro! Não lembro! Não lembro! Vamos, não lembro! Não lembro! A uma merda foi 80 miguel, mano! Não. E as comidas do hão é o hão é a garrão! essa moto O que? O que o diabo? Haha Ei, o que é o carro? Piscina, né? Ya Espera aí, espera aí, não vais Turbraço no ar e gostar Olha, 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 olha É patão, olha Foda-se, é um parceiro Espera aí que estás a parar sozinho, meu Foge aqui, foge aqui Oh Foda-se, vais a foder Esta merda está maluca, meu Foi como aconteceu naquele dia Oh Tu estás todo fodido Basta-me um cargador, é Bora, merda Foda-me um cargador 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 É pá, mas esta moto está sempre para variada, meu. Ouve lá, esta moto está sempre toda fodida. Vamos ter mais um kit, fodas, fodir 5 kits em 10 minutos. É tu mesmo, rei. Ei, bom dia. Quem está é? Ah, bom dia. 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 Temos mais um... Rinho de golfe. Como é que te safas sempre? Ah, porque... Aqui dos vingas, aí com a mano, meu. É pá, fodas de caralho, pós buco. Ah, tomei, tomei. Uh, que puta barrotada. Já sabia, já sabia, já sabia. Eu já sabia que esta merda ia acontecer. Vou dar quit. Vamos cantar. Vai ficar lê, vai ficar lê, vai ficar lê. Está te a passar aqui? Parece a merda, né? SLB, 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 vem ficar o amor da minha vida Xiu xiu, hein? Xiu xiu Tá um atrás da xixiais, não tá? Tem mais um, tem mais um, tem mais um Foi, vi o crash, vi o crash Eu vi a moto, cuidado A moto era um pouco perto Eles estão atrás da arma, atrás da arma Finalizas, puta? Ok, já está a finalizar Não sei, pá Siga-me, 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 André Cuidado-te-me lá, trago Ui, tamada, tamada, tamada Estás? Eles são vós, são vós Negativo, negativo Você está a finalizar? Ui, eu não tenho Estrela loura, ai, 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 amanhã Ui, ui, ui Que amanhã o Celso também vai arrotar balas É a ninguém da semola, tá? Ai, que grande manobra pizza que ele me deu Que a puta Ai, já estás cuspido? Ai, já estás cuspido? Ai, é Ai, já estou cuspido também Vai correr muito mal isto hoje Acho que vai voar machados pelas janelas Ui, ui, ui Oxalac Podes mandar um abraço ao... Nakumi Naku Naku Ui Isto é merda de certeza, né? Naku 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 Mas está boa da gente a cair, meu Só do carro Também é problema Tem que ser do carro Ui, caralho Ui, caralho Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Puta Aí, meu Desculpe 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 Tchau Estou lá no carro Vai-me embora E eu ui Chet, vocês... Burro Vocês viram alguém lá dentro, Chet? Sincero Viram alguém lá dentro? Cara, diga-me, eu não vi ninguém Mano, eu não vi ninguém Olha Epá Agora andas para as pernas, até a roda te bate Ai, 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 ai Vamos Carro 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 os braços te levas um tiro na carola estás avisado aponta-te aqui a arma um pronto e agora não ia ficar tenta é que nada mas fica